Eu não sei que é muito medo, não é o meu. Dele? Pergunta de número 3, eu não... Ele quer dizer que isso é que eu estou comendo. Para você é muito difícil. Não, não é. Ele falou que, pelo menos, é muito jovem. Eu não sei falando. Eu não sei se eu não sei. Eu não sei se eu não sou o meu. Você é muito boiado. Gostei de paz e cego o meu e o cara, e se eu costumar me apontar o meu ovecê, um — E aí? — Oi, porque ele não disse que era essa? Você sabia que era, como esse era o seu trabalho? — Porque você era igual? — Eu estava querendo falar... — Eu cheguei... — Eu era igual que o meu irmão... — Para falar que era o meu irmão foi abençoado. É a te fazer o que ele fez, porque ele fez o teu colher. Ele fez o seu futeu, Não esperamos que o amor possa ser mais saudável. Ainda não há amor e amor. Eu não soube. Eu não soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Você é um bom? Eu soube. Eu soube. eu não sei o 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